Salve, salve, bravo a gente, salve, vamos proclamar, O pinhão a nossa terra, orgulho do Paraná, brilha a luta, esperança, da ciência e educação, Nossos jovens longe são, grande povo da nação, salve, salve, bravo a gente, salve, vamos proclamar, O pinhão a nossa terra, orgulho do Paraná, o pinhão e a madeira, erva-pate em profusão, Que voaristas, lavradores, braços fortes do pinhão, Com os rios muito potentes, transformamos energia, Radiamos a nação, paz, amor e harmonia, Nossos campos verdejantes, pinheirais e céu azul, Onde voa livremente, a famosa gralha azul, Imigrantes que chegaram, vintos de várias nações, Acolhidos foram todos, pelos nossos corações, O pinhão de todos nós, sonho dos desdravadores, É a terra, busca e cães, os primeiros moradores, Salve, 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 brava a gente, salve, vamos proclamar, O pinhão a nossa terra, orgulho do Paraná,